Boa, boa rapaziada, tá começando mais um vídeo aí no canal, hoje eu tô aqui pra trazer tipos de jogadores, mano, uma resenha aí, tipo de jogadores, aquele jogador que tem em toda a cidade, mano, não adianta, sempre na cidade tem esse tipo de jogador, então eu tô trazendo pra vocês, fica com o vídeo, tamo junto, que hoje é só resenha, tamo junto, é nó. E aí, David, pra onde, tio? Pra onde, cara? Ele tá pra onde, tio, tá louco? Marrento, tio, né? É só um racha, cara, jogando um, tá louco? Caramba, mano, cadê David, velho? Segundo tempo já, velho, sempre chega casado, final, 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 calma aí, velho, já já o moleque vai ficar. Vai resolver, mano. Vai resolver, mano, sai por fora, mano. O cara que vai resolver, mano. Sai por fora, velho, vai resolver, cara. O cara vai chegar, vai resolver, tem, é David, cara, né? Pô, jogou aonde? Jogou aonde, cara. Ele vai chegar, ele vai chegar. Que hora? Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Sempre ele, mais 5 minutos. Não, demorou, demorou. Mas tá aqui sem banco, porra, você tá aqui sem banco, você é louco, velho. Calma, calma, calma. Calma, mano, eu quero tirar o que me deu aqui, eu vou falar com você, pô. Olha lá, ufa, chegou, né? Ah, ele chegou, mano, falei pra ele, mano. Agora não vai virar o jogo, moleque vai decidir, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Traz o uniforme aí, pô. Traz o uniforme aí. Não, deixa ele pegar aqui. O moleque vai decidir. Por isso é uma perna desse jeito, deixa eu embavar o ovo dele, cara. Força, olha. Chega atrasado, nós estamos perdendo o jogo. Se ele não virar esse jogo, mano... Ah, ele tá... Jogou aonde esse cara aí, pô? Na explosão dele. Tá indo pro choque. Tá indo pro choque. Oh, Rama, cheguei! Sou liso perfeito, pense no nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é caro de ver... Ei, professor, deixa eu bater esse pente, tá 6x0. O David já marcou 3. Posso bater mesmo? Ei, David, vem, vem, David, vem! Vai, vai, bora! Ih, iu, 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 iu! Isso aí é. Ô, tira esse moleque, algum, esse moleque errou, pelo amor de Deus? Zezinho, Zezinho, vem, vem Moleque horrível, serve nem pra ser roupeiro Poxa cara, olha que jogão 1x1 o jogo E eu aqui no banco, até agora eu não entrei Pô, técnico, me dá uma moral, mano Campeonato todo, joguei dois minutos só Mas se bem que é melhor não entrar não, né Vai que eu entrego um gol Olha o tanto de gente me assistindo aqui no banco Falta uns 30 segundos o jogo tá 1x1 Caramba Cabo, cabo, cabo Cabo, campeão, campeão Caralho, caralho Boa, chupa, boa Sai fora Entendi, não entendi nada Soa, soa, soa Aí ó, maior campeão da cidade Respeita Respeita Campeão aqui, ó Deitei esse campeonato, família Tamo junto galera do Instagram Quem me segue aí, ó Maior campeão da cidade É nóis Agora aguenta Agora aguenta Bom galera, então isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham dado risada também Que essa foi a intenção E curte, comenta, compartilha Mostra pros seus amigos aí Divulga pra geral Tem muita gente que assiste o canal aí Mas não é inscrito, mano Dessa moral pra nós Se inscreve aí rapidão Só apertar o botãozinho aqui embaixo Aqui e se inscrever Segue lá no Instagram Rabisco Futsal Que vocês estão também participando do sorteio, ó Tô sorteando essa futsal lá no Instagram Linda Então participa lá, demorou? Segue lá Rabisco Futsal Tô deixando o link aí na descrição do vídeo Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Divulga pros seus amigos aí esse vídeo, demorou? Tamo junto, é nóis Falou!